Uma pessoa sozinha pode ter uma ideia, mas é apenas quando ele compartilha aquela ideia e quando há cooperação de qualquer coisa pode acontecer. Então, quando todos nós compartilharmos essa mesma visão, quando todos nós compartilharmos essa mesma ideia, então nós seremos capazes de criar esse mundo que nós queremos. Então, a primeira coisa é ter essa visão de que existe a possibilidade de criar um mundo melhor. Porque eu acho que tem muita gente que já perdeu a esperança e que acha que o mundo melhor é impossível. Mas assim como hoje a natureza humana também se tornou um pouco misturada, no engano, ainda assim nós sabemos que a essência da natureza humana é aquela da bondade. Da mesma forma, muito lá fora a gente vê caos, mas ainda assim nós sabemos que a coisa natural é a ordem e não o caos. Mas o que acontece é que nós ainda não conectamos o que está acontecendo aqui dentro com aquilo que está se manifestando ali fora. E se a gente parar um momentinho apenas para refletir, vai perceber que há sentido o fato de que tudo o que acontece aqui dentro se manifesta ali fora. Então, primeiro eu crio uma visão e depois eu tenho que acreditar naquilo. Então, eu acredito que é possível haver um mundo de paz, de verdade, de amor. E, na verdade, não é difícil acreditar. É muito fácil, porque depois da noite o dia tem que vir. Então, a noite tem que dar o caminho quando o sol aparece, quando a luz aparece. Então, a noite tem que desaparecer quando o sol aparece, quando a luz aparece. Mas, para isso, o que eu tenho que me preparar? A preparação que está acontecendo agora é a preparação para poder fazer aquele mundo uma realidade. Essa preparação que tem de acontecer imediatamente é a preparação para tornar aquele mundo uma realidade. O futuro que todos nós queremos é um futuro de paz, correto? Mas, certamente, eu tenho que ser pacífica primeiro para que, então, um mundo de paz possa acontecer. Eles dizem que, em um cesto de maçãs, se houver uma maçã que estiver apodrecida, ela, então, poderá infectar todas as outras. Portanto, cada maçã naquele cesto tem de ser muito limpa e muito, muito, muito limpa e muito boa. Então, eu tenho que estar saudável, muito saudável, muito saudável, muito saudável, muito saudável, muito saudável. E, então, eu tenho que ter certeza de que as minhas pensamentos, hoje, sejam preenchidas de paz. A paz é conectada com uma outra palavra que não é muito bem entendida nos dias de hoje. Quando a gente usa a palavra pura, normalmente a gente pensa na água pura, na comida pura, no ar puro. Mas, a gente não pensa sobre sentimentos puros, sobre um estado mental comum. Um estado de mente que é completamente limpo. E, na verdade, paz e pureza estão profundamente conectados. E não é difícil entender isso. Porque a nossa própria experiência, de uma forma muito simples, confirma isso. O que é que cria perturbação na minha mente e rouba a minha paz? Às vezes, são os meus desejos. Eu quero acumular, eu quero tomar. Às vezes, é a minha raiva, porque as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero que elas aconteçam. Às vezes, é o meu ego. Eu sei que eu estou certa. Por que todo mundo não está me escutando? Vocês podem ver que todas essas forças negativas, que não são limpas, tão logo elas toquem a minha mente, a minha paz desaparece. É muito fácil a gente dizer, por que as coisas não acontecem para que nós possamos ter um mundo macífico? Por que o governo não está fazendo alguma coisa para trazer ou para criar paz? Mas eu acho que hoje a gente está abordando isso de uma forma diferente. Eu acho que hoje a noite nós estamos nos relembrando que cada um de nós é responsável. A paz começa comigo, dentro de mim. Então, eu tenho que passar por um processo de riqueza. E algumas pessoas que gostam da cura. Porque quando você cria algo, isso dá uma grande satisfação para ver como ela começa a brilhar. E gostam da limpeza, porque quando você limpa alguma coisa, aquilo começa a brilhar. A maioria de nós não gosta tanto de limpar, de limpeza. A gente não deixa que alguém mais faça o trabalho da limpeza. Eu acho que eu estou muito compara, eu acho que eu tenho que fazer outra coisa. Alguém mais pode fazer a limpeza? Mas é que essa fudeza aqui, só eu posso fazer. Ninguém mais pode fazer essa tarefa por mim. Então, quando eu decido que eu quero paz, eu quero experimentar paz. Então, o preço que eu tenho que pagar por isso é que eu tenho que fazer essa limpeza. Mas o resultado é muito bonito. O resultado é muito bonito. Eu tenho que fazer essa limpeza. Eu tenho que fazer essa limpeza. Mas eu não tenho que fazer essa limpeza sozinha. Eu sozinha. Eu posso tomar ajuda do alto. Porque o poder do amor de Deus é tal que a certeza se torna muito fácil. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já tentaram lidar com a raiva. ou tentaram lidar com o desapego à independência. Ou lidar com qualquer tipo de dependência, alguma substância química. E nós tentamos, 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 tentamos novamente. E a gente tenta, tenta, tenta de novo. Mas de alguma forma parece que não funciona. É como se a gente tivesse o desejo, mas não tivesse o poder. Mas quando a gente percebe que aquele pai lá no alto também quer que nós sejamos. nos livros escuros. Então a gente também vai perceber que esse pai lá no alto está pronto para nos dar todo o suporte, todo o apoio, toda a força para que nós possamos nos tornar lindos de novo. E eu não diria então que eu tentei, mas eu não consegui. Então eu não vou, eu não quero tentar de novo. Eu diria, mesmo que eu não tenha conseguido até agora, eu sei que com a ajuda de Deus será possível dessa vez. E eu então começo a ver pequenas mudanças, talvez no princípio essas mudanças elas sejam pequenas, mas quando eu começo a ver as mudanças eu entendo que a mudança é possível. E eu também sei que se eu permanecer alguns momentos em silêncio conectado com essa fonte, eu não vou receber apenas poder, mas eu também sei que se eu permanecer alguns momentos em silêncio conectado com essa fonte, eu não vou receber apenas poder. Mas eu também vou experimentar alguma coisa pela qual eu estava buscando. Assim como no encontro os seres humanos influenciam uns aos outros. Quando o nosso amigo estava tocando aquela música de Krishna, a música era tão cheia de alegria, como se todo mundo estivesse preenchido de alegria. De novo, quando a gente ouviu aquele menino cantando, aquilo nos derreteu com toda aquela sinceridade que ele estava cantando e todos nós nos derretemos ao ouvir aquilo. Portanto, quando os seres humanos se conectam uns com os outros, existe uma influência. Da mesma forma, quando a alma se conecta com o divino, a influência de Deus coloca a alma. Então, por aqueles poucos momentos, por aqueles poucos minutos, por aqueles poucos minutos em que eu consigo permanecer conectada, naquele tempo eu vou experimentar a pureza. E mesmo quando eu começo a meditação, ainda assim, a influência da meditação continua, permanece comigo. E eu percebo que quando a minha consciência está preenchida de paz, então a minha atitude, a minha visão, os meus pensamentos também vão ser preenchidos de paz. E as minhas ações também vão ser preenchidas de paz. E quando as ações são preenchidas de paz, este é o mundo que nós vamos criar juntos. A gente diz que quer um mundo de amor. A gente diz que quer um mundo de amor. E aonde que isso começa? Começa quando eu começo a dar amor. Mas eu estou em vazio, então de onde é que eu vou tirar esse amor? Eu descubro que eu posso me conectar com o amor que vem do oceano. Amor é Deus. Deus é amor. E Deus é a fonte de amor. Então Deus é a fonte de amor ilimitado e incondicional. E quando eu estou conectado com Ele, eu sou capaz de receber amor ilimitado. Eu estará disponível para o máximo extensão que eu puder tomar. Deus, Ele não estabelece nenhuma condição no seu amor. Na verdade, eles dizem que aquele que está dando continua a dar de forma genuina continuamente. Mas aquele que está tomando fica cansado. Mas quando eu limpo meu coração, então eu sou capaz de experimentar o amor de Deus e de preencher o meu coração com aquele amor. Simplesmente reflita por um momento. Se eu guardo no meu coração alguma amargura, se eu guardo no meu coração algum mau sentimento por alguém, vocês acham que tem espaço para que o amor de Deus entre naquele coração? Então, de novo, é necessário uma limpeza que aconteça aqui. Então, eu sou capaz de receber o amor de Deus no meu coração e o meu coração se torna preenchido e contente. Eu, então, posso começar a compartilhar meu amor com todos aqueles que os pais me encontram. Na verdade, eu posso fazer um pouco mais do que isso. Mesmo se alguém está sentado em milhares de distância, ainda assim eu ver, eu posso me sentar e estabelecer essa conexão com Deus e aquelas vibrações vão alcançar aquela pessoa. E o poder desse amor é capaz de curar corações. E o poder desse amor é capaz, inclusive, de curar as pessoas. E o poder do amor é capaz. E o poder desse amor é capaz de alcançar essa conexão com as pessoas. E o poder desse amor é capaz de curar corações. E o poder desse amor são capaz de curar os fios e até a cada pessoa. O poder do amor é capaz de curar as pessoas. Obrigado.